Água do Vulcão, pureza do vulcão, é a nova marca nas prateleiras das lojas. Água mineral engarrafada no fogo é uma iniciativa da Associação de Solidariedade e Desenvolvimento, AST. O líquido precioso originário de Monte Ginebra é mais um sabor puro da terra do vulcão. Numa primeira fase, faz-se a decantação, depois a água é tratada com raios ultravioletas, explicou a enóloga Cristine Beix. E esta unidade de produção de água engarrafada é mais um projeto que a Associação de Solidariedade e Desenvolvimento, o AST, tem levado em prol do desenvolvimento da Ilha do Fogo. Nós queremos apostar em tudo aquilo que traz desenvolvimento à Ilha do Fogo, à Ilha da Brava e de uma forma geral a Cabe Verde. E a água é só mais um outro projeto nesse sentido. Já instalamos aqui a unidade de produção há cerca de dois meses. Desde essa altura temos estado a fazer testes. Já enviamos para o laboratório de qualidade, que é a Labcal, na praia, e que já fez, portanto, toda a análise química da água e da qualidade. E, portanto, neste momento já estamos prostos a começar. Já temos a autorização do Ministério da Indústria e vamos já começar agora, a partir de hoje, a produzir em força para abastecer os dois mercados. O mercado do fogo e o mercado da brava. E isso, conforme Maria Graça, irá evitar a dependência que as duas ilhas têm, Fogo e Brava, na vinda de produtos básicos do exterior. Primeiro, para além da criação do posto de trabalho, nós estaremos a contribuir também para que aqui dentro cortemos um pouco a dependência que nós temos de vários produtos básicos do exterior, das outras ilhas. E, portanto, se o fogo tem capacidade e o fogo tem uma água de qualidade muito boa, porque nós não haveremos de aproveitar essa, digamos, essa benesse da natureza e apresentar um bom produto à população. Nós temos formas de ter água, portanto, autotanques que vão buscar diretamente à nascente. Assim, agentes da região sul do arquipélago têm o prazer de experimentar a água pura do fogo, agora engarrafada.